Boa tarde, continuando então a expansão dos Sondas de Rose, a gente tava fugindo do Monstral né? Eu comecei a morrer Eu tenho que sair daqui Eu tô correndo, não tem jeito Eu tenho que sair daqui Eu tô correndo, não tem jeito Eu tô correndo, não tem jeito Não, não é Evil Dead, fico Resident Evil Se eu escrevi Evil Dead, ou se eu falei Evil Dead, eu falei errado Não, Resident Evil Olha que eu tô quase sem energia aqui Eu tô correndo, não tem jeito Ah é, clica tranquilo Nós queremos jogar com você Leave-me alone Você deve ser bom com seus amigos Ei Olha que legal Olha que legal Não Olha que legal Não, guarda aqui o caminho... Não, olha que legal Olha que legal Eu posso sair daqui Não, olha que legal Não, olha assim Eu vou estar aqui Por que você conhece seu amigo? Rose é tão distante! Ah, shut up! E aí, o que você falou? Nós não temos amigos. É tudo por causa de seu pai! Just shut up! Michael! Por que? Ah! 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 Eu não posso levar muito mais sobre isso! Por que eles estão falando sobre meu pai? Eu nunca o conheço! Não! Eu não sei! Eu não sei a primeira coisa sobre ele! Eu gostaria que eu fosse. Tudo que eu sei é que ele morreu por me proteger. Ele está falando doido também! Ele está falando doido também! Às vezes... Eu tento imaginar o que minha vida seria como se ele não morreu. Mas ele me ensinou a bicicleta. Me ajudou com o meu trabalho. Me contou uma história toda noite. Mas ele foi lá para mim. Me orgulho de mim. Às vezes... Quando eu me sinto perdida ou medo... Eu tento imaginar o que ele me disse... Eu tento imaginar o que ele disse para mim. Onde estamos? Seusas caminhadas. Ele parece... Seusas caminhadas. Como... Eu já estive aqui antes. Olha todos os edições. Algum tipo de parte... Ela é tão pequena. É difícil acreditar que um dia ela será velha para compartilhar uma cerveja com o homem seu velho. O que é essa voz? É isso... o pai? Essa deve ser casa de casa do meu pai desde quando eu era um bebê. Eu acredito que outras coisas também têm lembranças do meu pai. A Rose é tão pequena. A única que ela quer é fruta purê. Acho que eu sempre amei fruta. Ela simplesmente não consegue ter o suficiente dessa coisa. Eu prometi que o pai me alimentaria assim que eu comecei a chorar. Eu acho que eu tenho que achar o presente dela. Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... É legal... Eu acho que eu já ouviu isso antes. É lindo. Oi. Eu não vi a mãe em anos. Ok, eu sei, ela provavelmente é um pouco mais jovem para isso, mas foi muito linda. Eu me pergunto como jogamos com isso. Essa é a minha sala? Ela já cresce fora dessas roupas? Eu não acredito que eu nunca era tão pequena. Ela cresce tão rápido, está mais maior todos os dias. Ela cresce tão pequena. Eu me pergunto como eu, quando ela cresce. Eu me pergunto como eu, quando ela cresce. Eu me pergunto? Eu me pergunto? Eu me pergunto como eu, Rose? Meu dono a ti é uma promessa. Eu sempre iria para você, não importa o que eu. Eu estaria lá todos os dias para assistir a você de uma caixa de cacada. Eu estaria lá para fazer um café e ir a escola todos os dias. Eu estaria lá para fazer um café e ir a escola todos os dias. Eu estaria lá para você ter um sonho mal, e cantar para você até você deslouro. I'll hug you tight when you're troubled or worried And tell you that everything's gonna be alright You are my precious Rose Never forget that, Dad No one loves you No, no Michael, Michael, help Michael, no Essa é a menina lá do set, né? Eu não lembro o nome dela É a Velene A coisa que nós procuramos Não está aqui Então, você não tem o cristal purificado? Of course not For that, you'll have to go deeper Much deeper Poor Rose She can't trust anyone Why are you doing this? No one loves you And when you're dead No one will care Enough games Now you'll drown You need to get out of this house I come first First? First? Why does she only want you? What are you talking about? Enough games Agora você vai derrubar! Eu vou sair dessa casa! Primeiro? Por que ela só quer você? O que você está falando? O que você está falando? Olha você! Você está além disso! Barsley! Sério? O que é o seu problema? Não sei... Não sei... O que é o que eu estou falando? É tão desculposo! Tem muita amigos, mas não é suficiente! Onde você acha que você está? Oh, olhe! As suas famílias! Nenhum com isso! Morra! Morra! Isso deve ser uma chance! Eles deveriam morrer e me acompanharam aqui! Vamos! O que? Stop! Como você está aqui mesmo? Michael! Bom, você conseguiu! Evelyn? A garota pequena? A barra é a barra que tinha na parada! Tem cerca de 10 semanas que eu fiz! Você nunca vai, nunca vai! Eu tenho sido uma boa garota! Você não vai, nunca vai, nunca vai, nunca vai, nunca vai! Você nunca vai, nunca vai, nunca vai! Eu tenho sido uma boa garota! Eu tenho! Quando morreu, nós deveríamos ser uma família! Eu estou completamente obsesada com estúpidão! Eu vou! 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 O que é isso aqui? Que é isso? Estou completamente obsesionada com os velhos estúpidos! Se você nunca se tornou, seria perfeito! Eu vou morrer aqui! Eu vou morrer aqui! Isso é loucura! Perfeito! Eu fui especial! Eu vou morrer! 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 Você não é nada! Não! 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 Eu não acredito como não é útil que eu estou. Não é que ninguém me ama. Mas agora... Back off! Isso... é tudo... sua culpa! E eu nunca vou deixar você ter o que você quer! Rose, olhe fora! Não me engança, Rose. Enfim aquele cristal! Não! 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 Você está lá? Rose, olhe fora! Ele... Ele... Ele me salvou. Mas ele não conseguiu. Ele... 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 Where the hell am I? What is this place? What is this place? What is this place? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. I need to find that crystal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Eles não poderiam ver a me o entanto. Não, não, não. O que é isso? Não, eu vou ter uma guarda. 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 Não, eu vou ter uma guarda. 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 Rose, vai! Eu não quero te deixar! Eu sei. Eu sei. Eu amo você. Mas eu preciso saber que você está segredindo. Então, por favor, apenas... Ethan, você insolent pessoa! Eu tenho isso. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou ter uma guarda. Eu vou ter uma guarda. Eu vou ter uma guarda. Você acha que seus poderes vão permitir você para me estar contra mim, no coração do meu demanda? Que loucura. Foi, cara. Você já era tão prontas em mim. Eu acho que eles vão ter afastas. Eu acho que eles realmente irão ter afastas. There's nothing Offer yourself unto me Don't resist Here I come Do you understand what you're doing? And even if you weren't, what would be the point? You can't save your father. You are of two different worlds. This will all screw you. This is... Why do you find me? How about this? Let's see who's the power. There will be wailing and gnashing it. I won't let you do this. What is this? There's no shame. Surrender. Why suffer an evil? There's nothing. There's nothing. You can see who's better. O que é isso? 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 É verdade. Toma habitual! Come! Be by my side! You will fall! That you look. Your time is at the end. Help! Grat! Don't resist. What is this? I shall finish this. There is no fiction. O que é isso? Use this. Take her down. Oh, I will. Return! And yield your strength to me! So much power! You truly would have been the perfect vessel for my Eva! I'm not a goddamn vessel! I'm not some stupid copy! I'm me! Rose! And you're dying! I'm not evil! No! Hey, sweetie! Oh, my God! Oh, my God! You're so grown up now. And even though I wasn't there with you, I've always watched over you. I'm so sorry. I couldn't protect you. All you've ever done is protect me. No. Not this time. You lost your chance. I'm so sorry. No! I've had this chance. To talk. Face to face. No! So it's okay. I'm okay. I'm so proud of you. I'm so proud of you. I'm so very proud of you. I'm so very proud of you. I love you, Rose. I love you too, Dad. I love you too, Dad. I'm back. I'm back. I'm back. I love you too, Gertz. Do you think the little boy will be able to touch the moon? A bird he can touch the moon is too far away. Wait, what if he has a rocket ship? Uh, ok. Then he can touch it, but it'd be very, very cool. You were being silly. I don't think the moon feels the catch. I think it does. But it's... Hey, Dad. Happy birthday. Sorry I missed last week. I have a lot of tests coming up. You know how it is. Talk of the goddamn devil. Duty calls. I love you. Yeah, I found her. Where else? Today of all days. We have a situation. You're needed. Evelyn. Don't you ever call me that again. Whoa, whoa, it's just a joke, Rose. I can show you things even Chris doesn't know I can do. We have a clear shot. Stand down. I can handle it. She's just a kid. She's a kid. She's just a kid. She's just a kid. She's just a kid. You're all out like him, you know? Eu sei Era isso Curtinho Jogar fazendo uma speedrun Depois aí uma hora e pouco Jogando normal Deu 13h25 Só para o concluído Sei lá o que é isso Então tá, era isso Final da série do Sombra de Rose Até a próxima